Bom dia, muito bom dia, povo brasileiro, muito bom dia, queridos amigos e amigas, muito bom dia, olha gente, meus amigos e minhas amigas, a semana promete, a chapa tá quente, a chapa tá quente, Lula já está em Brasília, agenda há mil, e o Bolsonaro não dormiu essa noite, mais uma noite sem dormir, segundo fontes, mas parecia uma convenção de zumbis no Palácio da Alvorada. Quem estava por perto disse que era uma convenção de zumbis, sabe como é que é uma convenção de zumbis, gente? As luzes todas acesas, o Palácio da Alvorada é de vidro, e enxergavam movimentação toda noite. Já é, já faz quase uma semana que Bolsonaro não dorme, por isso que ele tem aqueles olhão arregalado, Bolsonaro não dorme, Bolsonaro não dorme, dona Micheque, dona Micheque não dorme, é, aí, Mazone, bom dia, Mazone, a chapa tá quente, Mazone. Lula em Brasília fazendo uma agenda de chefe de Estado, e Bolsonaro apavorado. Logo mais, logo mais, daqui um pouquinho você vai poder acompanhar ao vivo aqui na Rede da Resistência, você vai poder acompanhar ao vivo aqui na Rede da Resistência, começam as oitivas da CPI, gente. No máximo, começam as oitivas da CPI. Fala o Mandetta, o primeiro a falar vai ser o Mandetta. O zumbi da casa de vidro, quem é o zumbi da casa de vidro? Eu gostei dessa expressão, Antônia Cruz, o zumbi da casa de vidro. Os americanos falam zumbi, zumbi. Quem é o zumbi da casa de vidro, Maribel? Alô, povo brasileiro. Alguém sabe dizer quem é o zumbi da casa de vidro? Quem é o zumbi da casa de vidro, gente? O zumbi, andava ele zumbi, andava a micheque zumbi. É o zumbi da casa de vidro. É, gente. Lucena, não está confirmada essa informação. Não está confirmada essa informação. Não está confirmada essa informação de que teria sido suspensa, Fabinho, a agenda com o embaixador da Rússia. Mas assim, olha, o Lula, gente, está em Brasília cumprindo uma agenda de chefe de Estado, vereadora Silênia. Embaixadores, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes políticos dos mais diferentes partidos. Olha, gente, é uma verdadeira romaria. É uma romaria de lideranças políticas do Brasil e do mundo querendo falar com o Lula. E o Bolsonaro, gente, esses dias eu vi a agenda do Bolsonaro, neca, só tinha uma coisa, a única coisa que tinha marcado na agenda do Bolsonaro o dia inteiro, esses dias eu vi, era o Osmar Terraplano. A única agenda, a única agenda que o Bolsonaro tinha durante todo o dia era o Osmar Terraplano. mais ninguém. E cá pra nós, gente. Cá pra nós. Se é pra passar uma manhã, se é pra passar uma tarde ouvindo o Osmar Trevas, o Osmar Terraplana, é melhor então nem ter agenda, né? Melhor nem ter agenda. Então, Brasília, a temperatura esquentou, gente. A chapa esquentou. A chapa tá quente. Altemar, bom dia, Altemar. A chapa tá quente e o Bolsonaro tá assustado. Tá assustado. Porque a probabilidade, a possibilidade de que eles saiam, Dona Elma Senteira, a possibilidade de que eles saiam dessa CPI ilesos, ilesos, é próxima a zero. É próxima a zero. não é? Então, a partir de hoje, aqui na Rede da Resistência, nove horas e trinta minutos, daqui um pouquinho, nós vamos fazer uma transmissão especial. Todos os depoimentos, todos os depoimentos da CPI, você vai poder acompanhar em tempo real, em tempo real, aqui na Rede da Resistência. Gente, quem ainda não deu like, pode dar o like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não me informou a cidade, a cidade, da onde acompanha a nossa transmissão, me diga a cidade, que a chapa tá quente. Conhece, vocês conhecem essa expressão? A chapa tá quente? Né? Vocês conhecem essa expressão, gente? A chapa tá quente. Esquentou a tampa do tacho. Esquentou a tampa do tacho. São algumas expressões que a gente conhece, né, Chica? Lá no Capão do Cipó, lá no Capão do Cipó, a chapa tá quente, né? Qual é o nó? Como diz o outro assim, qual é o nó da questão? Adiru Fá. Qual é o nó da questão? O Lula, gente, em Brasília, basicamente tem toda uma agenda organizada em torno de dois assuntos. Quais são os dois assuntos principais que organizam a agenda do Lula em Brasília? A primeira é o auxílio emergencial. Essa aqui, é, tem razão. A batata tá assando, a batata tá assando. É certo, Roberto, a batata tá assando é um sinônimo do, da chapa tá quente. Né? A batata tá assando, a batata tá assando, é uma, é uma variação, né, da chapa tá quente. Mas então, eu tava falando o seguinte, o Lula, o Lula, o Lula, Ana Cristina, o Lula cumpre uma agenda olhando pro futuro e pensando no povo, pensando na sensibilidade necessária pra poder dar conta das questões concretas que hoje preocupam o povo brasileiro. Qual é a pauta do povo brasileiro hoje? O que que preocupa o povo brasileiro hoje, hoje? Não em 2022, hoje. Primeiro, sobrevivência. Sobreviver. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas desempregadas, de pessoas sem renda, de pessoas que precisam sobreviver, precisam de dinheiro pra sua manutenção, pra manutenção da sua família auxílio emergencial já. Auxílio emergencial de 600 reais já. Essa é, assim, a primeira questão. A segunda questão fundamental, manutenção dos postos de trabalho. Manutenção dos postos de trabalho, os pequenos, os micro, os médios, as pessoas que têm pequenos estabelecimentos, que têm seus pequenos negócios, elas estão atiradas à própria sorte. Não há nenhuma política, não há nenhuma política, não há nenhuma ação do governo Bolsonaro. E permitir essa quebradeira generalizada é permitir que os postos de trabalho sejam pulverizados, que os postos de trabalho sejam estilos. Então, a primeira questão, Té, é a manutenção, a sobrevivência, e isso passa pelo auxílio emergencial e por alguma política de apoio aos micros, pequenos, médios, empresários. Então, o Lula quer sensibilizar, o Lula quer sensibilizar as lideranças políticas do Brasil para que nós possamos aprovar uma proposta de auxílio emergencial de 600 reais. 175 reais proposto pelo Bolsonaro é totalmente insuficiente. 175 reais por quatro meses chega até a parecer um deboche. Chega a parecer um deboche. Auxílio emergencial já, auxílio de 600 reais. Auxílio emergencial já, Moisés, auxílio de 600 reais. Essa questão é a primeira questão. A segunda questão, a segunda questão é a vacina. É a vacina, meus amigos. E também, eu estava vendo ontem, o Brasil tem uma média hoje, em torno de um milhão de vacinas por dia. O Brasil está vacinando em torno de um milhão de pessoas por dia. Para nós vacinarmos 80% da população, que é o necessário, 80% da população, pelo ritmo que hoje está, levariam mais 274 dias. nós precisaríamos mais 274 dias para poder chegar a 80% da população brasileira vacinada, que é o número que os cientistas estimam que seria o necessário para realmente impedir a propagação do vírus. gente, com 274 dias, já chegou na hora das pessoas se vacinar de novo. Se o governo mantiver esse ritmo, não vai ter terminado a vacinação e aí já vai começar a hora das pessoas se vacinarem de novo. é isso. É isso. Então, gente, quer dizer, realmente nós precisamos resolver a questão da vacina da Sputnik que vem da Rússia, nós precisamos destravar a chegada dos insumos da China para que o Brasil possa aumentar a sua produção de vacina e nós precisamos de outros parceiros, precisamos de outros parceiros, né? Não, não está decidido ainda, Luciana. A Luciana perguntou se já está decidido que a vacinação vai ser anual. Não, não tem ainda. Mas ninguém sabe, Luciana, ninguém sabe qual será o prazo de imunização dessa vacina que está sendo feita. ninguém sabe ainda, ao certo, ninguém sabe ao certo por quanto tempo, como a H1N1 ela é anual, a vacina da gripe é anual, muitas pessoas, minha querida Esmeralda, eu estou lendo aqui Esmeralda Silva de Mello, o teu, né? O teu, o teu recado, tu tem toda a razão, muitas pessoas não sabem e os cientistas não sabem qual será o prazo de validade, o prazo de vigência da imunização dessa vacina, dessa vacina. Mas, gente, vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas, não sei se vocês estão sabendo, gente, talvez ainda não estejam sabendo, mas, o Papa Francisco, o Papa Francisco, tem um papo aí, rapaz, que o Papa Francisco estava na manifestação pró-Bolsonaro em Copacabana no último sábado. gente, essa, como diz o gaúcho, é decair os butiá do bolso. É, Maribel, é decair os butiá do bolso, Maribel. A Maribel está preocupada porque mandaram voltar às aulas. a neta da Maribel mora com ela, ela tem medo por causa da criança, outras crianças, profissionais de educação, é um absurdo, é um absurdo essa questão das aulas. É um absurdo. Mas, gente, o Papa Francisco, Paulo Cândido, acho, acho, Paulo Cândido, que eles estão com medo do Mandetta e estão com medo do e estão com medo do Zé Everton, estão com medo do Pazuello, Pazuello. Mas, gente, o Papa Francisco, imagina o Papa, gente, é ao vivo, Gessé, é ao vivo, Gessé. Imagina o Papa Francisco olhar uma foto e essa foto foi espalhada pelo mundo, só um minutinho, alô, alô. Vocês imaginam o seguinte, o Papa olha uma notícia que saiu no Brasil e vê uma foto e vê uma foto da visita dele ao Brasil o Papa vê uma foto, inclusive o Papa Mova o Papa Mova aparece na foto e o Papa descobre que os bolsonaristas estão espalhando a foto dizendo que se tratavam dos atos em Copacabana que aconteceu no último sábado gente os caras postaram uma foto Copacabana lotada divulgaram dizendo que se tratava de um ato pró-Bolsonaro aparece o Papa Mova aparece o Papa na foto os caras conseguiram pagar o mico os caras conseguiram distribuir uma foto fake mostraram uma foto daquilo que eles supostamente que era o ato pró-Bolsonaro e aparece o Papa Mova aparece o Papa na foto mas não tiraram gente São João não tiraram o Papa na foto gente outra coisa aqueles quiosques da praia do Copacabana que aparece na foto não existe mais a não sei quantos anos aqueles quiosques da praia do Copacabana que eles botaram na foto Jefferson tapincho né aquela foto gente é um negócio fake profissional mas botar o Papa gente ficar pra nós botar o Papa pobre o Papa Francisco e aí e aí quando quando foram pegos com a boca na botija quando foram pegos na mentira né quando eles foram pegos na mentira eles eram agentes essa foto aqui do ato que vocês estão divulgando com o Bolsonaro aparece o Papa aqui na foto o Papa Francisco mas aí eles sabem o que eles disseram não mas o Papa tá eles mentem tanto gente eles mentem tanto que pra não reconhecer que eles botaram uma foto fake aonde aparece o Papa Papa móvel na foto eles eles dizem não mas o Papa tava lá o Papa ah gente ah pelo amor de Deus ah pelo amor de Deus gente mas como é que os caras fazem um negócio desse eu tô dizendo pra vocês que se eu tô dizendo pra vocês que se tivesse imposto se tivesse um imposto pra eles pagarem cada vez que eles mentirem ou divulgarem uma fake news ou fizeram alguma coisa pra 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 né é isso aí Marco e Florianópolis foi divulgado por um coronista da Record a foto né se nós tivéssemos um imposto no Brasil nós tivéssemos um imposto no Brasil que os bolsonaristas tivessem que pagar cada vez que eles mentissem ou cada vez que 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 pagassem mico nós pagava todas nossas nós pagava todas as nossas dívidas todas as nossas só com as mentiras do Bolsonaro se tivesse um imposto pra mentira agora divulgar divulgar uma foto da manifestação do Papa Francisco em Copacabana como se na realidade fosse um ato pro Bolsonaro esse aí esse aí me ganhou esse aí me ganhou esse aí é decair os butiado bolso gente é decair os butiado bolso e aí quando foram pegos no cu a mentir tinha uma gente vocês tão mentindo olha essa foto aqui tá o Papa móvel aqui não mas o Papa tá o Papa também ah pelo amor de Deus pelo amor de Deus gente vamos vamos curtir vamos compartilhar vamos me dizer a cidade de onde vocês acompanham a transmissão e foram pegos na mentira de novo né gente foram pegos na mentira de novo gente agora passaram vergonha passaram vergonha essa aí essa aí né passaram vergonha passaram vergonha e gente o gado tá nervoso o gado tá inquieto o gado tá inquieto o gado tá inquieto é isso aí o Mazones que lá em Santa Catarina a RBS demitiu o pessoal pior e a Record contratou e a Record contratou rapaz a turma pior da RBS foi demitida e a Record contratou aí é bravo aí é grado então tá bom gente olha só quem não curtiu ainda vamos curtir quem não compartilhou vamos compartilhar tão nervoso tão nervoso e tem motivo pra estar nervoso porque o Bolsonaro passou toda noite caminhando lá pelo Alvorada as luzes acesas porque o zumbi da Casa de Vidro porque que o zumbi da Casa de Vidro passou a noite caminhando por que que a dona Michele passou a noite caminhando por que que o zumbi não consegue dormir uma semana porque ele sabe ele sabe o que que ele fez no verão passado gente ele sabe né pegar um helicóptero com dinheiro público pra sobrevoar a manifestação então partindo das nove e meia agora a chapa vai esquentar a chapa vai esquentar começa a CPI a ouvir os convidados e agora nove e meia é o Mandetta gente é o Mandetta e depois do Mandetta o Taj eu acho que o Mandetta vai bater eu acho que o eu acho que o Mandetta vai bater firme neles né e eu acho que o que o Mandetta vai dizer é que ele foi muito pressionado pra pra incluir o uso da cloroquina da ivermectina no SUS no SUS e eu eu acho que esse Nelson Taj Nelson Taj o breve Nelson Taj o breve se ele confirmar também né a pressão a pressão pra incluir ivermectina pra incluir esses 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 remédio aí na lista do SUS né já vai começar desde o primeiro dia a chapa a chapa quente aí pro Bolsonaro e pra turma do Bolsonaro né porque se o o Nelson Taj hoje confirma que ele era pressionado pra pra autorizar o uso da ivermectina da cloroquina e se o Mandetta falar o que ele sabe bueno quando quando o Pazuello chegar amanhã o caldeirão já vai estar fervendo o óleo do caldeirão já vai estar fervendo né se o Mandetta falar um pouquinho hoje e o Nelson Taj o breve confirmar o óleo do caldeirão vai ferver o óleo do tacho vai ferver e amanhã quando chegar lá o Sargento Garcia o Sargento Garcia vai chegar com né um óleo o óleo quente né o óleo quente então Brasília promete Brasília promete né enquanto isso o gado tá com mutuca nas orelhas você tá piando todo gente mutuca nas orelhas começa a se tapear né rapaz a tal da mutuca incomoda mutuca nas orelhas o gado tá com mutuca nas orelhas né é isso aí tá bom gente são nove horas quinze minutos daqui um pouquinho daqui um pouquinho né mandeta 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 e nelson nelson tais o breve o breve logo logo ao vivo aí na CPI né ao vivo na CPI vai 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 esquentar né vai esquentar tá tá bom gente Sargento Garcia Sargento Garcia Sargento Garcia tá lá no palácio treinando treinando tá quem não curtiu pode curtir quem não deu like pode dar o like quem não mandou o superchat pode mandar o superchat você tá na rede da resistência logo mais a gente volta nove e meia ao vivo um abraço um abraço um abraço um abraço